Meu nome é Luzo Furtado, eu tenho 20 anos, eu sou artista plástica e eu não lembro de existir como pessoa sem estar criando. As minhas primeiras pinturas, a maior parte delas eram autorretratos de como eu estava me sentindo, do meu estado de espírito. Acabei retratando sempre muitas figuras femininas e eu fui identificando aquelas figuras, símbolos e sinais de uma conexão muito com o que chama de sagrado feminino, da essência da mulher. Foi o que eu acabei trazendo para essa arte que eu pintei no Zona Sul. São três mulheres, uma traz a figura do sol atrás da cabeça e a outra lua, então ela simboliza essa questão dos ciclos, do constante movimento que a gente vive nessa cidade. É muito legal ver o olhar de cada um sobre aquilo que você está construindo na hora. Eu não sou carioca nascida, mas eu peço que sou carioca de coração. Estou completamente apaixonada pela cidade, pelas partes boas, pelos seus defeitos. Eu acho que o Rio é contraste, né? E se a gente não tem um comparativo, a gente nunca sabe o que é bom, o que é felicidade, o que é bom de viver. Obrigado. Obrigado.